Estamos aqui, direto aqui de Las Vegas, mostrando aqui a gasolina, no cash 3.17 e no cartão 3.29. Alguns estados tem isso aqui, caso nós botamos dinheiro, tem que ir lá dentro, bota o dinheiro lá, se tiver pegar troca, depois pega, vai botando gasolina aqui, estamos 50 dólares lá. Aperta qual aí, Vitor? Tá dizendo aí, pra botar? Aí você escolhe o tipo de gasolina aqui, né? Você escolhe qual que você quer. Você escolheu qual? A mais barata. Aí tu apertou qual botão aí? Não, não aperta nada. A mulher bota lá dentro? Não, ela colocou lá, mas geralmente você passa o cartão aqui e tal, aí já libera a bomba, aí ele fala uma mensagem, retire, né? E aí você pega... Tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.